Se você quer aprender tudo sobre AutoCAD e Excel, dois dos softwares mais importantes do mercado de trabalho, nós da ExpertCursos podemos te ajudar. Então confira um pouco de nossas aulas. Se você quer aprender tudo sobre AutoCAD e Excel. Se você quer aprender tudo sobre AutoCAD e Excel. Se você quer aprender tudo sobre AutoCAD. Se você quer aprender tudo sobre AutoCAD e Excel. Se você quer aprender tudo sobre AutoCAD e Excel. Tchau.